Em 2000, a banda de rock Raimundos era sucesso em todo o Brasil. Shows com estrutura respeitável. Milhares de fãs. Seis discos de estúdio. Viagens, contratos milionários. Foi bem no auge da banda, em 2001, que Rodolfo, o vocalista do Raimundos, comunicou oficialmente o fim. No dia em que eu tive um encontro com Deus, eu acabei conhecendo essa pessoa chamada Jesus. Não vale o livro, não vale o livro. A banda acabou porque Rodolfo, que a criou junto com o guitarrista Digão na década de 90, estava decidido a mudar de vida. E mesmo eu sendo completamente limitado, nele eu poderia ver coisas maravilhosas e coisas melhores. De lá pra cá já se passaram nove anos. A turma do credencial teve a oportunidade de reencontrar Rodolfo e conversar com ele sobre a sua nova vida. Ele agora é um missionário da igreja Bola de Neve Church e viaja pelo Brasil falando de Jesus. Rodolfo, como é que é o teu dia a dia? O que você faz? Como é que é a tua vida agora? Cara, quando eu estou em casa, é uma vida bem normal. Eu moro numa cidade linda, moro na frente da praia, tem altas ondas na frente de casa. Então quando tem onda eu estou surfando. Eu e minha esposa, a gente dá uma força para os pastores lá da nossa igreja local. Então a gente está sempre envolvido com alguma coisa da obra ali. E a gente bota a nossa vida em ordem para a gente poder viajar bastante, né? Porque todo fim de semana a gente está fora. Eu vi uma matéria sua, eu não lembro onde que eu li, mas que você disse que você está vivendo uma vida que não aparece muito na televisão agora, mas que você está muito feliz. É isso? Pô, sem dúvida. Eu acho que, meu, é uma ilusão desse tempo a ideia de que você tem que ser famoso para ser feliz. As pessoas hoje fazem qualquer coisa para aparecer, para ter cinco minutos de fama. Eu vou te falar, eu experimentei anos de fama e não fizeram uma pessoa melhor nem mais feliz. Eu creio que uma vida normal é uma beça. Quando ele ordenou a terra, que ela produzisse erva, produzisse as coisas... Como é que é a sua relação com essa moçada, com os jovens? Quando eles chegam, conversam contigo, existe curiosidade, como é que é? Cara, existe e me faz sentir um tiozinho, né, cara? Na nossa cabeça a gente está sempre jovem, mas você vê uma galera nova chegando, uma geração nova chegando, cheia de gás, cheia de pique. Eu espero ter algo de bom para abraçar para essa próxima geração, inclusive que os meus erros também sejam expostos para que as pessoas não precisem não precisem cometer os mesmos erros em uma busca por identidade. Quais são os seus erros? Tentar agradar todo mundo, eu acho que esses foram um dos piores. Me tornar escravo de um personagem que eu mesmo criei. E foi muito difícil você fazer essa mudança toda na sua vida? Foi uma grande mudança? Era um mundo muito grande que me prendia, mas assim, Deus é muito maior do que isso. E o que ele fez na minha vida, poxa, me chamou a atenção para uma vida nova que estava se abrindo na minha frente. Se eu quisesse experimentar, era só eu entrar por aquela porta e pagar para ver. No final da entrevista, perguntei ao Rodolfo sobre os direitos autorais das músicas que ele compôs quando estava no Raimundos. Ele me disse que este valor é repassado integralmente para a igreja. O dinheiro é investido na formação de novos missionários. Deus abençoe vocês. Espero que o que vocês viram aqui hoje chame a tua atenção para a pessoa de Jesus. Eu espero que você se sinta, no mínimo, instigado a experimentar isso também. Tenho certeza que vai ser ótimo. Valeu!